Bom dia galera, tudo bem? Hoje vocês vão me acompanhar aqui, vou dar comida aqui às galinhas galera Aproveitar e atualizar vocês um pouquinho aqui do criatório, tá cheio de pintinho aqui galera ó Aqui tá cheio de pintinho, sai uma ninhada, vai sair mais outra agora também, tá cheio Vou mostrar pra vocês, vou alimentar todos aqui, vocês vão me acompanhar aí O cheiro tá muito bom aqui galera, por quê? Porque essa árvore aqui ó, ela começa dessas florzinhas, não sei se vocês estão vendo aí, tá vendo? Essas flor aí, tem um aroma muito bom galera, e aqui embaixo fica parecendo que tá tudo perfumado Que tá tudo cheio de perfume, por causa dessas florzinhas Essas flor aí, ela vai virar aqueles frutos, eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos já aqui Um frutozinho, e esse fruto é o que você pode plantar, inclusive tem muita gente que fala aí Que tem bicho que não come, que mata os bichos, não sei o que, mata inseto galera Porque inclusive tem passarinho, se eu não me engano é até aquele azulão Ele vem aqui direto comer esse fruto quando tem Ela é uma fruta que é até um pouco doce, e eu já vi gente dizer que comeu ela Inclusive foi até em um vídeo, comentaram aqui embaixo, que já comeram essa fruta e ela é agridoce Então os passarinhos gostam, vem, pega aqui e come, eu já vi eles pegando aqui essa fruta e comendo Muito boa, muito boa, então galera, vamos lá, vou dar a alimentação aqui dos animais Me acompanha aí, vou atualizar um pouco vocês aqui do criatório Vai azulada, vai azulada Uhul, bora bicharada, olha galera, o tanto Tá em uma ninhada grande, que vai sair mais galera, que vai sair mais Olha pra isso, espera e corre Aqui galera, o que eu tô fazendo Olha pra isso Eu tô botando De uma vez já a quantidade do dia galera Porque tá muito corrido pra mim Vou ficar vindo toda hora no criatório Aí o que eu faço Eu venho De uma vez, né E boto logo tudo Encho E deixo aí, ó Tá vendo? Eu encho já o tamborzinho Essa quantidade aí É a quantidade deles passarem o dia inteiro Então Eu deixo dessa forma aí E aí eles passam o dia tranquilo Vou trocar a água No instante Porque também já deixo a água Já a quantidade do dia todo Isso aqui tem dois litros Aí eu botei ontem Né? Ó, ainda tem uma quantidade muito boa aqui ainda Pelo peso aqui O servinho No instante Quando eu for trocar Vocês vão ver Que tem muita água aí ainda Ele não toma Acho que nem a metade Nem um litro Durante um dia Ó a franguinha aqui, ó Aí a franguinha eu botei Tanta ontem Que eu nem vou botar ração hoje, ó Tá vendo? Nem vou botar nada pra ela Vai passar mais um dia ainda com isso aí Aqui É a rodar sedosa A rodar sedosa eu vou ter que trocar Acho que subiram pra Pra dormir ali, ó E acabaram cagando dentro do comedouro É horrível quando acontece isso Ó pra ali Ovo quebrado Ó galera Acho que alguma galinha pisou aqui, ó Ó Ovo quebrou Ó pra isso, galera Eu tô achando que elas pisou Eu tô achando que não quebraram não Por quê? Porque se fosse quebrado Elas tinham quebrado o outro também E o outro ficou Então É um sinal De que Não quebraram pra beber Eu acho que não, né? Deixa eu jogar aqui Porque eu não quero que ela fique bebendo Deixa eu guardar esse daqui Bora lá, né? A galinha tá choca, ó Ó Essa galinha vai ter que separar ela Com tal Tá choca Eu boto essa quantidade Mas aqui não é a quantidade do dia não, galera Eu boto mais uma vez de novo É que eu só tô fazendo o primeiro Primeiro revezamento Eu faço o primeiro Deixa eu botar esse negócio aqui Pra esse aqui não ficar Embiando Eu faço o primeiro Aí Depois eu venho limpar as águas Faz tudo Depois Eu volto fazendo o segundo Aí agora no segundo É que Eu boto tudo de novo Outra ração Eu gosto de botar um pouquinho aqui E outra parte eu boto aqui dentro Por quê? Ó Porque pra ela não ficar brigando Entendeu? Porque se deixar as urninhas só Acontece De ela ficar um pouco brigando Aí eu boto um pouquinho lá No outro comedouro E um pouquinho no de cá Aí às vezes o galo fica aqui As duas galinhas Ficam lá dentro Comendo Aí aqui, galera Já vou tirar essa água Pra trocar Passou o dia Mas não boto só esse Tem aquilo ali também Agora Sabendo disso aí Que elas quebraram o ovo Já pra precaução O que é que eu vou fazer Eu vou pegar já os ovos de plástico Pra botar ali Porque se por um acaso Ela estiver fazendo Isso quebrando Alguma pra beber Porque às vezes Acontece isso É normal Então se ela estiver fazendo isso Ela já vai Tirar isso da cabeça dela Porque quando bota Quando bota o Ovo de plástico Ela não consegue mais quebrar E acaba desistindo Como já aconteceu aqui comigo Eu botei E acabou esse problema Vou pegar o ovo de plástico aqui Ó galera Aqui ó Os ovos de plástico Vou entrar logo em ação Aqui Vou botar logo nesse ninho Eu crio O que tem assim Dessa galinha Que tá choca Depois eu vou ter que separar ela Vou botar aqui Porque Ela vai começar a tentar Furar E Aí eu vou saber Quem é E outra coisa Também Ela não vai ter êxito E vai esquecer Esse negócio De ficar furando o ovo Já fiz isso galera Dá super certo Viu É só botar E deixar aí Dá certo Vamos lá Que agora eu vou limpar aqui Ó a caganeira Que tá aqui ó Essa galinha Essa franguinha Ela fica subindo aqui E fica dormindo aqui em cima Ó disso aqui E aí fica cagando A noite toda Ali provavelmente A cagosa que dormiu ali E ali alguma cagou Dentro da Vase de comida Eu vou ter que jogar fora Aquela comida Limpar aqui né Vamos lá Ó Eu vou jogar aqui Porque depois se elas quiserem catar né Elas catam Todos comendo Agora galera Separa agora Os bebedouros né Aqui Tá limpeza Tem um aqui que tá até Com um pouco de água ainda Mas Mesmo assim Eu vou Pegar logo Que já dou o grau Como Eu só tô vindo aqui Uma vez durante o dia Né Então Eu já pego O daqui tá limpinho E tem muita água ainda Tá Então daí eu vou deixar A água já que tá cristalina Parecendo que nem Nem beberam Porque galera Eu tô dando uma vez Só durante o dia E A mesma quantidade Entendeu Não mudou a quantidade Que eu dava pras galinhas Continuo fazendo a mesma coisa Só que Por causa do tempo Pra não ficar toda hora vindo aqui no criatório Eu tô fazendo assim né Pego Dou de uma vez só E Não fico vindo duas vezes Porque antes eu ficava vindo duas vezes Vinha uma Né Dava de manhã De tardezinha Eu vinha novamente Pra alimentá-las Mas Correria né Agora Então Não tá dando mais Que eu Ficar vindo toda hora No criatório Deixo tudo organizadinho Que elas passarem o dia E pronto Vamos lá né Ah galera Uma coisa que eu vou atualizar Vocês aqui Eu tô comprando Essa nova ração Ó Pra atingir Quem de vocês aí Já viram falar dessa ração Ou já comprou dessa ração Bota aí nos comentários Eu nunca vi Essa marca É a primeira vez Que eu tô fazendo o teste com ela Eu comprei dessa vez Eu sempre costumo Comprar primor Ou presença Né Como não tava achando mais presença Eu tava comprando primor Mas Aí os caras falaram Que Essa aí Tá melhor do que a primor Agora Aí eu não sei né Em vários lugares que eu fui O povo falou Essa história aí Agora se é real Eu não sei Tô testando ela aí Pra ver Que vai dar A primeira vez que eu pego Então ainda não posso dizer Nada sobre ela né Vamos esperar Pra ver o resultado Olha galera Como o espinquinho Tão bonito Graças a Deus Tudo Bem desenvolvido Já vou providenciar Já a vacina Porque eu tô segurando Um pouco a vacina Porque Já era pra ter dado Mas eu tô segurando Porque vai sair outra Linhada já Daqui a um dia Desse já tá saindo Então o que que eu vou fazer Vou comprar a vacina Já pra uma vez só Entendeu Pra dar pra eles tudo Porque se eu comprasse agora Eu ia comprar e jogar fora Porque a dose que a gente compra Galera É pra mil doses Então pra mil pintinhos Entendeu Aí o que que eu ia fazer Eu ia dar Aqui deve ter mais ou menos Uns trinta Ia dar Trinta pintinhos Jogar isso tudo no lixo Então eu falei Vou esperar uma outra ninhada Nascer Né E depois Eu compro já Pra duas ninhadas De uma vez só E no desperdício Aí eu tô só esperando isso aí Pra vacinar eles tudo Contra a boba viária Pronto Tudo lavadinho Agora Vou só botar O dos outros ali Também que já tá pronto Vou botar o milho Aqui dessa sedozinha Essa sedozinha Galera Ela Eu dei pra minha mãe Ela É tanto chamego Com essa galinha E aí É Tá nos cuidados dela Quer dizer Eu tô cuidando Né Mas é dela Ela compra milho E dá Porque ela gosta mais de milho Do que de ração Toda frescurinha Aí Em vez em quando Eu boto um pouquinho de ração Porque é bom Pra sustentar Mas é mais milho Que ela come As duas É mãe e filha Ali já é a mãe Dessa aqui Olha galera Deixa eu mostrar pra vocês Como esse galo Tá bonito Quem me acompanha Desde o início do canal Viu esse galo Pintinho ainda Franguinho Eu separando Eu separando ele Separei até lá Naquela última baia Separei ele com o outro Só que o outro Despadronizou Vendeu Cadê meu irmão Meu irmão vendeu E ficou isso aí Olha como tá lindo Cristabola E ele ainda é frango Galera Ainda é um frango Você tá vendo As esporas dele Olha lá Tá começando a apontar Tá saindo ainda Olha lá Então ainda é frango Olha a postura desse galo Galera Um reprodutor E outra coisa Já tem filho dele já Já tem filho dele aí Tem filho dele nessa ninhada E já tem outra ninhada Pra sair filho dele Muito bom reprodutor galera Bom demais Bom demais Mancinho Mancinho É o pai daquele O pai dos pintinhos ali A maioria é dele Lá tem desse branco também Mas a maioria é desse aí Que é ótimo reprodutor também Só que esse galo aqui Ele não tem tanta postura Quanto o filho Eu acho o filho mais Com mais postura Do que ele Postura assim que eu digo galera É aquela elegância Até no caminhar Num jeito O filho é mais elegante Que ele Uma coisa que eu tô observando É que Eles tão ficando Mais tranquilo Como eles sabem Que tem ração O dia todo Mudou o estilo De eu dar ração a eles Eles tão ficando Mais tranquilo Pra comer Antes galera Quando eu fazia isso Que eu botava De uma vez só Eles comiam tudo De uma vez só A gente chega O papo Ficava grandão Agora como eles Tá sabendo Que tá tendo comida A vontade O dia todo Eles comem Sacia E fica de boa Aí andando Antes eles ficavam No coxo lá O tempo inteiro Comendo Nos comedores Agora não Agora eles estão Comendo Aí sai um pouco O galo Aqui onde tá A vergalinha sai Volta aí Tá mais tranquilo Antes eles ficavam Em cima O tempo inteiro Vou botar logo A outra poção E essa baia Já tá Pronta Já Pra passar O dia Ó Ainda tem Muita ração Ainda Agora eu divido Boto lá E boto cá A mesma coisa Eu faço agora Em todos Menos os pintinhos Que os pintinhos Eu já botei Já botei Já a quantidade Do dia Agora eu só vou Botar nos daqui A mesma coisa Você vê aqui Eles Acostumaram Estão acostumando Na verdade Estão acostumando Ainda Porque não tem Tanto tempo Que eu Venho fazendo isso Mas já Estão já Se adaptando A ter alimentação Que não precisa Ficar Naquela Loucura Pra comer o tempo Todo Porque Sabe que vai ter Disposição de alimento O dia todo Pra isso Então isso é legal Isso é legal Que o animal Não fica muito frenético Na hora que você Vai botar o alimento Às vezes Fica muito frenético Pulando em cima da pessoa Porque come Parcelado Uma hora Depois outra E aí não Aí você bota E ele sabe Que vai ter Disponição de alimento Aí o tempo inteiro Pra eles Na hora que eles quiserem Então galera O vídeo de hoje Foi esse Até o próximo vídeo Se Deus quiser Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON